Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Maicon pode deixar o Corinthians para jogar no Flamengo, notícia agora à noite dessa segunda-feira. E eu também vou te contar um bastidor sobre o dia-a-dia de Antônio Oliveira que eu consegui colher com um ídolo do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Por essa ninguém esperava. O jornalista Tiago Fernandes, lá da Band TV de Minas, ele publicou uma notícia agora à noite, na noite dessa segunda-feira, de que o Flamengo está negociando a contratação do volante Maicon do Corinthians. Só que o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os seus direitos econômicos. O Corinthians, nesse momento, detém os seus direitos federativos. Ele está emprestado ao Corinthians até o fim dessa temporada. E vejam só, o Corinthians pagou 500 mil euros para permanecer com o Maicon por mais uma temporada. O Maicon vem renovando o seu contrato, desde que ele conseguiu liberação da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu essa liberação no primeiro momento. Depois, o Corinthians teve que negociar uma extensão do seu contrato. Nunca foi interesse do Maicon retornar para o futebol ucraniano, mas é claro que o Shakhtar queria ressarcimentos, à medida em que o contrato de empréstimo dele ia sendo renovado. Na última renovação, inclusive, estava um pouco mais difícil porque o Shakhtar queria vender. Um valor de mercado avaliado a 7, 8 milhões de euros. E é óbvio que o Corinthians não tinha esse valor, conseguiu negociar mais um tempo de empréstimo, ganhou mais um tempo do Maicon aqui. E vejam só, o Maicon já passou muitas fases de altos e baixos desde que ele retorna ao Corinthians no ano passado. E ele teve um problema de lesões, depois não performou tanto assim, acabou perdendo espaço no time e talvez ele esteja vivendo hoje o seu melhor momento desde que ele tenha retornado. E justo agora, quando ele encaixou no time, quando eu bradava aqui que o Corinthians não tinha um segundo volante, não tem um homem de meio campo que possa fazer a função do Maicon, só o Maicon, e que não dava para depender apenas do Maicon. Pois bem, agora o Corinthians pode se ver sem o Maicon, inclusive. Por quê? Porque o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar uma aquisição de compra. E se o Flamengo conseguir fazer, emitir uma proposta que o Shakhtar aceite, ele simplesmente comunica ao Corinthians, o Shakhtar Donetsk, que é o que deve acontecer, gente. A janela fecha em dois dias, fecha no dia 7. Nós já estamos aqui, já estou publicando esse vídeo no dia 5 de março, dia 7, fecha a janela. Então o Shakhtar vai avisar o Corinthians, ó, eu tenho uma proposta aqui de compra. E como o Corinthians tem a opção de compra, vai caber ao Corinthians igualar ou superar a proposta ou não. E aí o Corinthians vai ter que ter esse valor, que eles vão acordar lá, sei lá, o valor que o Shakhtar vai definir como um valor de compra do Maicon. E o Corinthians vai ter que arcar com essa compra do Maicon se quiser permanecer com o volante. É um valor que o Corinthians não estava pensando em gastar, tinha outras prioridades, estava tranquilo com o Maicon aqui até o final da temporada pelos seus 500 mil euros que já foram pagos. Era isso. Só que nesse momento aconteceu um imprevisto. Porque o Flamengo, que está negociando ou está em vias de negociar, o Thiago Maia com o Inter, parece que a negociação até esfriou. Mas é fato que o Thiago Maia perdeu espaço. Está precisando de um jogador que faça essa função também de segundo homem ali no meio de campo. O Tite conhece muito bem o Maicon. O Tite indicou, o Tite pediu. E se tem um time que pode chegar no Shakhtar ou em qualquer outro clube e dizer, ah, é quanto? 5, 6, 7, 8 milhões de euros, me dá que eu quero. É o Flamengo. E o Corinthians vai ter que ou igualar a proposta, ou superar a proposta, ou perder o volante. Não vejo muita saída nesse momento. Porque se o Flamengo quiser negociar com o Shakhtar e quiser o valor, ou o Corinthians iguala, ou vai perder o volante. Cara, que loucura. Eu acho uma perda significativa. Porque assim, o Maicon é jovem, né? O Maicon tem 27 anos, se eu não me engano. E repito, ele estava performando bem agora no começo com o Antônio Oliveira. Ou seja, ele tinha uma perspectiva muito positiva no time. Primeiro, que é um titular da equipe. Segundo, que a gente está vendo só agora um pouco daquele Maicon que a gente sabe que saiu daqui muito cedo, mas que tem um volante canhoto, meio campista, que chega mais à frente com o Antônio e ele mudou, inclusive, o seu posicionamento. Ele está pisando mais na área, está fazendo gols. É o melhor momento dele desde que ele voltou para o Corinthians. E justamente agora, chamou a atenção, né? Exatamente por esse momento, potencializado pelo Antônio, chamou a atenção do Flamengo, que está negociando junto ao detentor dos seus direitos econômicos. Então, o Corinthians está amarrado. Porque essa negociação, Flamengo e Shakhtar, ela acontece. A única prerrogativa, o único trunfo que o Corinthians teria nesse negócio é que ele tenha a opção de compra. Então, ele precisa ser comunicado por contrato. Só que ele vai ter que bancar um valor que o Corinthians ou não estava preparado para arcar ou, obviamente, não vai ter para pagar nesse momento. Que pepino! Porque aí, a janela está fechando. E aí, o Corinthians vai perder um titular do seu time e vai precisar repor. E vai repor como? Com quem? Aonde? Com que dinheiro? Um volante com as características do Maicon, muito elogiado pelo Antônio Oliveira nas últimas entrevistas, de um jogador versátil, de um jogador polivalente, de um jogador técnico, bom de grupo, identificado com o clube. Onde o Corinthians vai achar um volante agora igual a esse? Que problema arrumou o Corinthians? Não arrumou, né? Arrumaram para ele. Bom, gente. Quero falar também sobre outra coisa. Antônio Oliveira, nos bastidores da vitória sobre o Santo André, proferiu algumas frases motivacionais que resultaram, inclusive, na vitória, na Bacia das Almas, lá no finalzinho, com o gol do Pedro Raul, que manteve o Corinthians com esperanças no começo do sábado, que depois acabaram se encerrando essas esperanças, porque a Inter de Limeira venceu o Ituano. Mas, naquele momento, o Corinthians precisava fazer a sua parte, que era de buscar o resultado, buscar uma vitória. E o Antônio deu um depoimento muito forte, muito forte, que resume um pouco do que a gente está percebendo dentro de campo, dessa sinergia entre comissão técnica e elenco. Se liga. O que eu vos quero dizer é dar-vos os parabéns. Continuem a acreditar, porque vocês são bons no que o fazem. Eu tenho tido, e já confiei a ser isto dos meus colaboradores, que tenho tido, das três semanas ao quase um mês, mais felizes da minha vida, porque encontrei, para além de gente de grande qualidade, encontrei gente com uma enorme vontade de aprender, de querer crescer e tornar-nos cada vez melhor em termos individuais e atleticos. Parabéns a todos e uma salva de palmas a todos vocês. Deu liga, né? Deu liga. O Antônio está muito feliz de estar onde está, e isso se reflete no campo. Ele está muito empolgado, ele conseguiu convencer o grupo de que ele é um bom profissional, e ele conseguiu trazer o grupo para si. Isso está muito claro. Inclusive, na prática, porque ele recupera alguns jogadores, e obviamente alguns recém-chegados já se sentem à vontade com ele. E aí a gente pode citar o Pedro Raul, que fez gol, o Rodrigo Garro, então. Vou fazer um vídeo mais adiante só sobre o Rodrigo Garro, porque é impressionante. E desde que o Antônio Oliveira chegou, ele tem esses números aí. Desde que ele chegou, ele tem esses números. Para você ter uma ideia da representatividade que traz ou que trouxe o Antônio Oliveira desde que ele chegou ao Corinthians. Claro que o exercício é meio lógico. Se ele chegasse antes, o Corinthians provavelmente estaria na fase eliminatória do Campeonato Paulista. Não aconteceu. Agora ele vai ter tempo para trabalhar e preparar o Corinthians dentro dessa reformulação para as próximas competições. Eu conversei com o Fábio Santos, e aí já anuncio aqui que em breve você vai ver no podcast que eu tenho com o Denilson Show uma entrevista muito bacana sobre o Fábio Santos. Sim, ele responde e fala sobre o Vitor Pereira, porque ele falou inicialmente do Vitor Pereira, o Vitor Pereira deu entrevista rebatendo e agora ele fez uma tréplica. Mas assim, bom, vou deixar para você escutar o podcast na íntegra. Sempre uma ótima resenha, uma ótima conversa. Fábio Santos que está sendo comentarista aí da KZTV. E aí eu perguntei, porque num determinado momento da entrevista, estou dando um spoilerzaço aqui, mas vamos lá. O Penta me autorizou. Na verdade nem me autorizou, mas eu estou falando. Estou revelando aqui para vocês. Eu perguntei sobre o trabalho do Antônio, e aí ele fala assim, ah, pelo que o pessoal está falando, realmente o trabalho está muito bom. Aí eu interrompi e falei assim, opa, pelo que o pessoal está falando. Então assim, Fábio, me fala aí, você tem contato com um elenco que você jogava até pouquíssimo tempo. O que o pessoal tem dito do Antônio Oliveira? E aí ele usou as seguintes expressões, que é um cara que está muito afim, está muito afim, mas que você vê a diferença no trabalho, no dia a dia. Ele e da comissão. Os jogadores estão muito empolgados, muito entusiasmados, muito satisfeitos com o que eles estão vendo, não só no discurso, no trabalho. Que é um cara que no trabalho do dia a dia tem entregado novidades, posicionamentos, recomendações, orientações, que está muito legal. que os jogadores estão muito empolgados com o que eles estão recebendo da comissão técnica e do próprio Antônio Oliveira. Esse foi o relato de Fábio Santos, que até ontem estava com esse elenco, que sofreu um turbilhão aí no ano passado, com quatro treinadores diferentes, e que recebeu, obviamente, dos seus companheiros, porque eles conversam, relatos sobre o Antônio Oliveira. Ah, Chico, mas eles não iam falar mal do cara que recém chegou. Está bem, mas também não precisavam falar bem, e nem o Fábio Santos precisaria passar adiante se eles tivessem falado mal. Então, se ele trouxe isso, claro que eu instiguei ele para que ele respondesse, mas se ele trouxe isso é porque realmente tem chamado a atenção. E a gente está percebendo isso na prática. O Corinthians contratou um ótimo técnico que vai cometer seus erros, que não vai ganhar tudo, que daqui a pouco ali na frente pode ser questionado por uma sequência de insucessos, a gente não sabe. Mas nesse momento, eu só tenho esse momento como base de análise. São os jogos que ele teve sob o comando do Corinthians. E aí o que eu posso analisar é que o trabalho, por enquanto, em pouquíssimo tempo, é muito bom. É muito bom. Em sintonia com o grupo, no discurso, no que a gente tem visto em campo, na competitividade, na organização defensiva, no que ele pensa, nos seus conceitos de jogo. Tudo isso, por enquanto, está muito bom. E é só o que eu tenho para analisar. É o por enquanto. Eu acho que, diante disso, a perspectiva me parece bem interessante para a sequência da temporada. Vamos ver. Agora, talvez, sem o Maicon. Ih, rapaz. Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.